Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, venha guiar o seu entendimento para que você possa ser uma criatura de Deus, para que você possa tomar atitudes que venham fazer de você uma criatura de Deus, não uma criatura deste mundo, mas uma criatura divina e tenha uma vida nova, uma vida absolutamente nova. E lembra, ontem nós falamos e temos falado, aquilo que Jesus falou, nós estamos ensinando, procurando ensinar o seguinte, preste atenção, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, no universo dos que dizem Senhor, Senhor, nem todos irão entrar no reino dos céus. E nós temos um exemplo claro, perfeito, para se enquadrar direitinho nesse texto de Jesus. Veja, preste atenção, assim como Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Ele também falou de maneira mais clara, evidente, forte, para Nicodemus. Você conhece a história de Nicodemus? No capítulo 3 de João, fala de Nicodemus. Nicodemus era um homem notável no seu tempo, na sua fé, porque ele era um dos principais dos judeus. Ele era um homem oficial, oficial, na fé judaica. Então, ele era um homem sincero, ele era um homem que cumpria os seus deveres para com a lei judaica, a lei religiosa. Ele era um homem, digamos assim, 100% bacana. Ele era um mestre. Ele não era, digamos, na conjuntura atual, ele não era um auxiliar de pastor. Ele não era um pastor. Ele não era um bispo. Ele era o bispo, digamos, nos dias atuais. Quer dizer, um homem instruído, um homem de Deus, aparentemente. Um homem perfeito, porque ele atendia as condições da sua função de líder, de príncipe, de principal dos judeus. Quando fala príncipe, está dizendo principal dos judeus. Então, quando ele veio ter a noite com Jesus, ele logo foi dizendo, Senhor, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais, ninguém pode ter estes dons de curar, de libertar, de ressuscitar, como o Senhor faz. Mas, se Deus não for com ele. Então, Jesus não disse, ah, obrigado, eu agradeço o seu reconhecimento. Nada disso. Jesus foi direto ao ponto e disse, Nicodemus, preste atenção. De verdade, aquele que não nascer de novo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E, depois, Jesus disse, se alguém, ou se aquele que não nascer de Deus, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, Jesus disse, se não nascer de novo, não pode ver. Se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando com um homem que era um dos príncipes, um dos principais da religião judaica, que conhecia muito bem a letra, conhecia a Torá de forma perfeita. Ele era um homem que tinha sido preparado desde criança para ser o que ele era. Mas Jesus disse para ele, olha, se você não nascer de novo, em outras palavras, você não pode nem ver quanto mais entrar no reino de Deus. E é o que acontece justamente nos dias atuais. Quando Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando a mesma coisa, só que em outras palavras. Então, para Nicodemus, ele foi direto ao ponto. Você tem que nascer de novo, Nicodemus. Não adianta toda a sua religiosidade. Não adianta todo o seu conhecimento. Não adianta a sua postura correta. Não. Você tem que nascer de novo. Aliás, você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Nascer da água é ser sepultado no batismo das águas, que é a morte da pessoa, do seu eu, do seu senhor. Quer dizer, ela, senhor do seu nariz, ela tem que deixar de ser senhora, senhor do seu nariz, e ser sepultada. O batismo dela só é válido quando sair das águas, do batismo. Então, ela realmente deixou ali nas águas toda a sua natureza. Deixou ali todo o seu gênio mau, seu temperamento, seus achismos. Deixou ali a sua vontade. Deixou tudo, 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 tudo. Ela morreu para Deus. Morreu, morreu. Está sepultada nas águas. Então, aí sim. Depois, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Na realidade, na prática, isso deveria acontecer imediatamente, quando a pessoa verdadeiramente é batizada nas águas. Na prática, quando ela saísse das águas, ela tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Mas, a gente não vê isso. Há esses casos excepcionais. Muitas pessoas são batizadas nas águas com o Espírito Santo imediatamente. Outras pessoas são batizadas com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Por quê? Porque Deus já sabia que aquela criatura seria batizada, que realmente queria o reino de Deus. Então, ele batizou. Mas, o normal é a pessoa receber a palavra de Deus, ser batizada nas águas. Eu creio em Jesus como o meu único Senhor e Salvador e eu quero morrer para o mundo. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero morrer para todo mundo, para os meus entes queridos. Eu quero morrer para tudo, todos. Eu quero morrer a minha natureza. Eu quero fazer morrer a minha natureza adâmica, porque eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma natureza divina. Aí sim, quando a pessoa vai para o batismo nas águas com esse foco, então, Deus faz com que ela realmente seja sepultada nas águas e o batismo com o Espírito Santo acontece naquele momento, depois de ela ser batizada nas águas imediatamente. Ora, eu queria que você soubesse o seguinte, minha amiga e meu caro amigo. Tem muita gente, infelizmente, muitos cristãos ou supostamente cristãos que chamam Jesus de Senhor, Senhor. Fazem a obra, fazem milagres, pregam o Evangelho, louvam a Deus, cantam, dançam. Enfim, são pessoas que, tecnicamente, são de Deus, que é o caso de Nicodemus. Tecnicamente, Nicodemus era um homem, um perfeito judeu, mas só por fora, por dentro não era. Ele, por dentro, continuava sendo a mesma criatura, aquela criatura adâmica, aquela natureza adâmica. Quer dizer, por fora, ela, aquilo, religioso, cumpridor dos seus deveres, guardava os sábados, enfim, fazia tudo que era certinho. Só que, dentro dele, a natureza permanecia a de Adão e Eva. Jesus está falando aqui, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não há como entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito Santo. Então, preste atenção, há pessoas, há pessoas que dizem, eu mesmo, eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito Santo, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. O que eu tenho que fazer? Diga para mim, o que eu preciso fazer para que eu venha nascer de novo? Aí está a razão da campanha do jejum de Daniel. No jejum de Daniel, nós levamos as pessoas a se desligarem perfeitamente do mundo, das coisas do mundo, deixar as amizades do mundo, deixar tudo de lado. Durante 21 dias, ficaremos exclusivamente focados com a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, que é o nosso intelecto, focado na palavra de Deus, nas coisas de Deus, só, só pensando de acordo com o pensamento de Deus. Então, as pessoas vão começar a ler a Bíblia, vão começar a mergulhar, mergulhar as suas vidas na palavra de Deus e ficar buscando, buscando o Espírito Santo durante 21 dias. Além disso, essas pessoas que trabalham com seus amigos, que trabalham com outras pessoas, elas vão procurar fazer um bem, algum bem às pessoas mais próximas delas. Primeiramente, claro, dentro de casa. você vai procurar ser generosa, bondosa, compreensiva com o seu marido e vice-versa. Mas o bispo, meu marido, ele usa drogas, meu marido tem amante, meu marido faz isso, meu marido é sapeca. O que eu faço? Cuide, trate o seu marido como se você estivesse tratando a si mesma. Se você estivesse no lugar do seu marido, o que você faria? Você faria o quê? Então, coloque-se no lugar dele e trate-o com decência, com honra, trate-o com carinho, trate-o com amor, dê a ele o que ele precisa, dê a ela o que ela precisa, dê a pessoa próxima de você aquilo que você gostaria de receber também. É isso que nós vamos fazer. nesse jejum de Daniel é um sacrifício dobrado, porque além de você negar os seus desejos, o seu coração, negar a sua mente, os seus pensamentos, deixar as redes sociais de lado, se possível, se possível, deixar o telefone, móvel, WhatsApp de lado, isso é possível. Você vai se isolar desse mundo podre e vai mergulhar nos pensamentos de Deus. Além disso, você vai fazer, vai tratar a pessoa que é próxima a você, mais próxima de você, como se você estivesse tratando de si mesma. Então, é um jejum em dobro, é um jejum em dobro. Aí você diz assim, poxa, mas é muito difícil. Minha filha, minha amiga, meu amigo, preste atenção, as coisas de Deus não são fáceis. Não são fáceis. Jesus disse que a porta que conduz à salvação é estreita, apertado. São poucos os que conseguem. São poucos. Nós temos aí em Nicodemos um homem perfeito religiosamente falando, mas um perfeito espiritualmente falando. Religiosamente, ele era verdadeiramente uma natureza adâmica. Espiritualmente, ele era verdadeiramente o próprio Adão. Essa é a realidade. Quer dizer, aparentemente era uma pessoa de Deus, mas dentro de si não era. A mesma coisa são aqueles que dizem eu sou cristão, Jesus é o meu Senhor, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E traz um monte de alegações tentando convencer os outros. Você não tem que convencer ninguém do que você é. Eu não tento convencer ninguém que eu sou de Deus. Eu simplesmente faço, exerço a minha fé. Eu vivo aquilo que prego. e quem acreditar bem, quem não acredita com a ciência, eu não estou nem aí. Então, se você está convicta, convicto de ter um Espírito Santo, ninguém, você não precisa que ninguém carimbe você dizendo, ela realmente é de Deus. Se você é, o que importa é o que você é para Deus, não para os outros. essa é a realidade. Então, o que temos visto é que muitos dizem Senhor, Senhor, da igreja, perto dos outros, e todo mundo vê, e parece que é uma pessoa de Deus, mas, no interior, é adúltera, é adúltero, se prostitui, fornica, fornicador, é a pessoa que tenta passar os outros para trás, é a pessoa que tem um comportamento completamente diferente, que é ter vantagem em tudo, está buscando prazer ou satisfação ou coisas para si mesmo. Ora, minha amiga e meu amigo, se a pessoa é assim, é claro, ela sabe que ela é assim, ela sabe que ela é egoísta, ela sabe que ela é egocentrista, ela sabe, ela sabe que ela não é de Deus, mas, por conta da sua hipocrisia quente, ela acaba sendo uma pessoa religiosa. Jesus disse, nem todo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ora, aí eu respondo também, nesse jejum de Daniel, responde também para as pessoas que dizem assim, o bispo, me diga, o que é ter sede e fome de justiça, sede e fome do Espírito Santo, é justamente a pessoa que coloca toda a sua força, 100%, na busca daquilo que ela quer. Quando você, por exemplo, nós temos visto aí testemunhos de pessoas que, depois que tiveram, tomaram conhecimento que tinham que receber o Espírito Santo, o que elas fizeram? Elas começaram a orar de madrugada, levantar de madrugada, mas tinham que levantar de manhã para trabalhar, elas sacrificavam, elas iam na igreja mais vezes do que de costume, às vezes todos os dias, ela buscava, ela fazia das tripas por oração para receber o Espírito Santo. Eu lembro disso, na minha juventude, adolescência, quando eu me converti, antes de receber o encontro com Deus, eu ia na igreja, jorava e pedia e lia a Bíblia e me afastava do pecado, enfim, eu manifestava sede e quando eu esbocei essa sede, o Espírito Santo veio, Deus se revelou para mim e é isso que tem que acontecer com cada ser humano, cada ser humano tem que ter sede e o jejum de Daniel atende justamente a essas pessoas que têm sede. Quem não tem sede, começa o jejum de Daniel, faz dois dias, três dias, no quarto dia, largou, outros começam bem e ficam dez dias, quinze dias, mas chega um momento desiste, desanima, outros vão até o último dia e depois do último dia continuam naquela fé, estes é que conquistam, estes é que chegam a alcançar, é igualzinho as vigílias, quando se realiza, eu lembro quando eu realizava a vigília, a noite inteira, você sabe quando as pessoas recebiam o batim com o Espírito Santo? Quando era lá para as quatro horas, quatro e quinze, quatro e meia da madrugada, quando elas já estavam cansadas de orar, de cantar, de louvar, de buscar e quando chegou, quando estavam já prontas para sair da igreja e ir para casa, eis que o Espírito Santo desceu. Quer dizer, não aconteceu logo imediatamente, a vigília começava por volta de onze horas, mas a pessoa só ia receber o batismo lá no finalzinho da vigília, quarto e tal. Então, esta é a sede que você tem que ter, se você quiser receber o Espírito Santo, se você quiser nascer de Deus, porque dentre aqueles que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no rio dos céus, apenas os que nasceram da água e do Espírito vão entrar. Os outros, que é a maioria, são a maioria, infelizmente, vão ficar para trás. você decide, vamos começar o jejum dia 25, sem ser esse domingo, sem ser amanhã, no outro domingo, já a meia-noite de sábado para domingo, começa o jejum, tá bom? Vamos nessa fé. Deus abençoe a todos e até amanhã. graças a Deus.